Alô, 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 vai começar, é a tropa E aí DJ TJ, vagabundo dos bons, tem que respeitar Vai mulher ficar de quatro, chama tua amiga pro combate Hoje tem sacanagem, sucessagem toda hora no morro do papagaio Tu senta na pirata, hoje tem sacanagem, sucessagem toda hora no morro do papagaio Tu senta na pirata, vai sentando, sentando devagar e vai subindo, chama tua amiga assim Fica de quatro, fica de quatro, é pau a noite toda Fica de quatro, fica de quatro, é pau a noite toda Dentro da tua buceta Dentro da tua buceta Fica de quatro, fica de quatro, é pau a noite toda Fica de quatro, fica de quatro, é pau a noite toda Dentro da tua buceta Passo de moto, ela olha Eu passo de carro, ela olha Passo de moto, ela olha Eu passo de carro, ela olha E agora? E agora? E agora tu sabe que ela vai tomar Entra no carro, bota a mão Taca nela, taca nela, e na amiga dela, vai vai Taca nela, taca nela, taca nela, e na amiga dela, vai vai Taca nela, taca nela, aí Taca nela, taca nela, taca nela, taca nela, taca nela Ela é foda, assim ó, é troca do DJ TJ Jota